Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Por favor. Salvador. Salvador. Excursionosa. Fala pequeninelle. Osначais. Osana pequenininha. Associes. Osas são pequenininhas. Osas têmändern. Osas separem na puta mão. Osas são pequenininhas. Osas têm choque. Amém. 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 . 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 Vamos cantar fogo daqui a pouquinho Vamos cantar fogo daqui a pouquinho Vamos cantar fogo daqui a pouquinho Vamos cantar fogo daqui a pouquinho